E estamos de volta e agora vamos conversar com o Carsten Lela da Aquafit Academia, ele que vai contar para a gente sobre uma junção aí das três academias deles, que você que é cliente de uma pode usar outra também. Vamos entender junto com ele? Confira aí. E hoje a nossa equipe, gente, veio aqui conversar com o Carsten, que ele falou que tinha uma novidade para me contar e como a gente gosta de contar novidades para vocês de casa, eu vim até aqui, né? Vocês sabem que eles aí há 16 anos tem a Aquafit, que eu já mostrei para vocês a Aquafit, né? Que olha lá, tem natação, musculação, pilates, tem zumba, tem tanta coisa legal lá para você fazer e eles foram aumentando nesses 16 anos aí a família, né? Como a academia, a segunda academia, que é essa aqui também, mas eu vou deixar ele contar a novidade e vou contando outras novidades também para vocês aí de casa. Em primeiro lugar, obrigado, Carsten, por receber a gente aqui na academia. Hoje nós estamos aqui na Industrial, né? Na Ironman. Mas então conta para a gente como que vai ser essa junção aí, tudo bem? Beleza, Mauro. Sejam bem-vindos à Academia Inside. A Academia Inside, ela está passando por um processo de transformação. Vocês vão acompanhando aí ao decorrer do tempo. Ela está se ampliando, né? Então a gente está fazendo a junção de algumas unidades nossas, né? Então a Ironman e a Inside, elas estão se fundindo, né? Então os clientes que são da Academia Inside vão poder fazer a academia lá na Ironman também. E os da Iron vão poder fazer aqui na Inside também. As academias, elas têm algumas aulas, alguns equipamentos, elas têm uma estrutura diferente uma da outra e os clientes vão poder, então, tirar proveito de duas academias ao invés de uma só. É, o legal disso tudo, como eu falei, né? São anos de estrada aí, são 16 anos, né? Como a gente falou, da Aquafit. Aquafit é mais que a academia, como vocês viram aí, né? Que nós mostramos, porque eles lá nos oferecem outras coisas que não tem aqui. Olha o legal. Lá a gente pode fazer pilates, pode fazer natação, zumba, vai me ajudando aí. Claro, é tanta coisa. É tanta coisa que tem lá, né? Lá na Aquafit são aproximadamente 600 aulas por mês, né? Então a junção, essa união, essa integração que a gente está desenvolvendo, vai possibilitar para que os alunos da Aquafit também tenham acesso às três unidades, né? Agora nós estamos fazendo, então, a junção entre as nossas academias, as nossas unidades secas. Então a Inside e a Iron Health vão fazer essa comunicação, vão ter essa comunicação e os clientes vão poder ter esse benefício a mais aí. E para quem não conhece, né? A Inside, ela fica aqui na Industrial, né? Próxima aqui ao Almaia. E a Iron fica na Maripalha. Na Maripalha, em frente ao Primato. Está havendo dois mercados próximos. Isso é sacanagem também para quem vai na academia, né? Mas você sai no mercado e compra coisa saudável que está tudo sob controle. Isso aí. Mas o legal é disso aí, é o que ele está fazendo agora. Essa junção e você vai ter um aplicativo para você controlar isso tudo, né? Qual academia que você vai, ou os horários que é bom você se programar. E você vai conhecendo todos os equipamentos, aparelhos, conhecendo os coleguinhas também aí da academia. Isso é legal, essa interação. Essa interação, essa socialização acontece. O pessoal interage bastante, né? Até aqui na Academia Inside, a gente vai ter o lançamento de duas modalidades que a gente vai apresentar para vocês também. É uma outra novidade, né? Que eu vou deixar... Acho que eu vou deixar para a Nubia falar com você, né? Olha o golpe, né? Mas tem duas modalidades legais aí. E o nome vai ficar assim, então, agora. Essa aqui vai ser a junção. Exato. A junção das duas. A união vai ser... O nome vai ser Iron Health. Uma evolução aí. A junção das duas Academia AquaFit continua, mas você que frequenta as duas aqui, pode frequentar. E quem frequenta lá, pode vir nas duas aqui também. Exato. Quem é da Academia AquaFit vai ter acesso às três. Olha que belezinha. Mas eu gostei de uma coisa que ele estava contando para a gente, com essas novidades, além do aplicativo, né? Que você pode fazer tudo através do aplicativo. Ele disse que vai ter uma modalidade aí para quem não gosta de academia e emagrecer. Eu estou pensando em fazer essa. Então conta para a gente essas novidades, que eu fico interessada nessa também. A gente tem um programa de emagrecimento saudável e ele tem a duração de 12 semanas. E ele foi desenvolvido para pessoas que não gostam de academia. Então toda a estrutura dele é concebida para esse perfil de pessoa. A gente sabe que algumas pessoas não gostam e a gente, com o objetivo de atender essas pessoas que queiram realmente emagrecer, porque ele é um programa que ele dá muito resultado, tanto resultado que a gente garante esse resultado ou o seu dinheiro de volta. Ele é um programa muito sério. Você chega a assinar um contrato e se você não perder o peso, a gente devolve o dinheiro sem problema nenhum. Porque o resultado é garantido mesmo. O único risco que você corre é emagrecer. Tá vendo? E ó, é compromisso dos dois lados, né? Quem assina se comprometendo e eles ajudar a emagrecer também. Então é isso aí, é o legal também. E ó, então a gente vai deixar aqui o Insta para vocês, o telefone, como vocês podem fazer essa parceria, né? De vir conhecer também. E lembrando que as academias, né? As três do Grupo, estão tendo todos os cuidados com o distanciamento, o horário certo, para quem, em hora em hora, que tem que entrar em uma quantidade de X, não entra mais que isso também. Não entra mais, exatamente. Então todos os cuidados. Eu vi ali, tem álcool em gel, o pessoal cuidando, limpando o equipamento, mas isso aí já se fazia antes, gente. Não é por causa da pandemia agora que tem esses cuidados na academia. Agora está tendo alguns a mais. Mas isso aí sempre foi tão normal, esses cuidados na academia, né, cara? Sim, sim. Sempre a questão do álcool em gel e a assepsia dos equipamentos, isso sempre ocorreu nas academias, né? Então hoje, nessa unidade, um exemplo dessa unidade que nós estamos aqui, o ar dessa unidade, o oxigênio dela aqui é trocado aproximadamente 30 vezes por hora. Então é uma quantidade muito grande de troca do ar aqui. Ele é renovado muitas vezes, né? E isso garante uma segurança bem grande em relação a todos esses cuidados que a gente está tendo agora. E vale lembrar o seguinte, que você aumenta o teu sistema imunológico em até 300% fazendo atividade física regularmente. Óbvio que tem todo um trabalho a ser realizado. Não é simplesmente sair fazendo qualquer coisa, porque eu vejo algumas pessoas se esforçando além do que deveria, né? Mas uma atividade física controlada até 300% você aumenta o sistema imunológico. E haja visto, várias pessoas estão passando pelo algo muito simples, muito tranquilo para quem tem um sistema imunológico forte. Óbvio que todos os cuidados têm que ser tomados, mas o que manda, na verdade, é o sistema imunológico de cada um. É isso aí, se cuidando bem, fazendo exercícios, se alimentando, é um conjunto. Importante, como ele falou também, é você fazer uma avaliação para ver até onde você pode com os exercícios, né? Então, fala para a gente que quem ganha um presente mesmo nesses 16 anos aí de academia é o público de casa, né? Nessa junção aí de vocês, né, Carlos? Então, funciona assim, galera. Quem estiver pensando em fazer uma academia, o momento é agora. Por quê? Todos aqueles que se matricularem agora, nesse mês de março, vão receber duas academias pelo valor de uma. Então, é uma promoção incrível. Faça o gosto que vocês venham conhecer as nossas academias e ver toda a estrutura que a gente tem para oferecer para vocês. Legal. Então, está feito o convite. Vou deixar as redes sociais aqui também, os telefones. Entrem em contato, venham fazer uma visita, fazer uma avaliação. Com certeza, vocês não vão se arrepender. Carlos, muito obrigado pelas dicas de hoje aí. Sucesso aí, quer dizer, sucesso zé, né? Para quem está 16 anos no mercado, não tem como ser sucesso. Obrigado pelas dicas de hoje. Valeu. Até mais. Sucesso. Um abraço, pessoal. Valeu, Carlos, tem aí pelas dicas, né? E agora virou, então, Iron Helter, né? Você pode usar aí as academias. Você que é cliente da Aquafit também, como ele explicou para a gente. Mais informações tem o telefone e o Insta aqui em caracteres também, você pode conferir. E agora vamos dar um pulo até a Casa dos Pisos Decor na cidade de Cascavel. Vamos conversar aí com o Mike, que ele tem uma dica bem interessante para a gente. Confira aí. E a nossa dica diretamente aqui da Casa dos Pisos Decor na cidade de Cascavel, a gente é com o Mike. Ele é gerente, arquiteto também e vai contar para a gente de uma linha Premium Collection que tem aqui. Muito legal, gente. E diferenciada também. Você que gosta de um porcelanato diferente, quer fazer uma coisa diferente, é esse aqui mesmo. Mas conta para a gente, Mike, sobre isso aqui. Porque quantas texturas diferentes, brilhos e cores também, né? Isso mesmo, Mauro. Essa linha da porcelanosa é uma linha que são produtos metalizados. Então, são submetidos com vários metais e isso proporciona tons diferentes. Então, dentro de uma coleção de peças, eu vou ter uma variação bem bacana para ficar um projeto mais personalizado. E também cores, né? A gente tem aqui essa amostra que ele lembra um pouco um prateado, né? Dependendo da luz aqui. Mas tem outras cores também. Tem o bronze, o envelhecido, né? Isso mesmo. A gente tem essa variação, tanto nos tons de bronze, de um rosê e também nesses tons cromados. E esse aqui, o cliente, ele pode usar em que partes da casa? Até para ele ter uma ideia. Mas o legal é você vir aqui com o teu projeto, porque deles conseguem fazer o desenho certinho para você ver como fica aí na sua casa, né, Mike? Isso. A gente acaba indicando esses produtos para espaços onde a manutenção vai ser mais facilitada, justamente por esse acabamento metalizado. Então, a gente evita por colocar um pouco em áreas molhadas, acaba que colocando nessas áreas, a manutenção tem que ser com um pouquinho mais de cuidado por conta do acabamento e da sutileza da peça. É, não, e ele dá um efeito muito especial na obra ou na finalização e tal, que de repente não precisa ser um espaço tão grande, mas um detalhe já dá um charme também, né, Mike? Isso mesmo. São peças de valor agregado, então com certeza a gente vai moderar isso em projeto para que fique bonito e que caiba no bolso do nosso cliente. Tá vendo que legal, gente? Mas pode acessar o Instagram aqui, né, que está aqui em Caracteres, que você lá tem outras dicas, outros modelos também. Então, eu faço o convite para vocês irem aqui na Casa dos Pisos Decor na cidade de Cascavel. Mike, obrigado pelas dicas. E lembrando que a linha Rock & Cellpa você ainda ganha 20% de desconto nos produtos em estoque. Então, faça uma visita à Casa dos Pisos Decor na cidade de Cascavel. Agora vamos dar um pulinho até a Iva Decor na cidade de Toledo, né, conferindo umas dicas aí para você decorar a sua casa ou seu escritório ou ambiente que você preferir. Confira aí. E a nossa dica hoje para vocês que estão aqui nos acompanhando, gente, é para Páscoa. Eu estou aqui na Iva Decor, gente, e tem, olha, vários tamanhos, modelos de coelho. Está tudo decorado aqui para Páscoa. E olha só, um mais bonitinho que o outro. Olha que graça esse aqui, gente. Super leve também. Então, se você tem algum ambiente aí na sua casa que você queira decorar, aqui é o lugar. Tem as árvores também, tem as miniaturas, tem coelhos maiores, tem uma infinidade aqui. Mas agora, se você, de repente, quer fazer aquela mesa posta bonita para você receber aí na sua casa, seus amigos. Claro que agora é com todos esses cuidados, né? Então, diminuiu. Não é muita gente que você pode estar recebendo. Mas nada como receber com carinho e uma decoração muito bonita. Tipo essa mesa posta que a Iva montou aqui junto com a equipe dela, gente. Olha que graça. Porque, tipo assim, ela já vem arrumadinha, tem os coelhos também. E olha aqui, tem os portas guardanapos também. Tem vários modelos, mas olha que gracinha. Não, e o que é esse guardanapo, gente? Olha aqui que graça. Tem o guardanapo, né? Olha aqui, ó. Com os desenhos de coelhinho. Olha aqui, ó. Tem esse guardanapo. Tem esse aqui de linho também, ó. Que está junto aqui, ó. Você pode escolher, porque tem várias cores, modelos também, né? E o suplá. Olha aqui o suplá. Também com os desenhos de coelho para Páscoa. Olha que graça. Imagina. A comida nem precisa estar boa, né? Mas que a mesa vai ficar linda, vai, eu garanto. Mas tem várias cores, modelos. Vocês podem entrar no Insta também, lá, arrobaivadecortoledo, né? Lá tem vários modelos, cores. E as meninas podem te ajudar também na escolha. Mas faça uma visita. Passe aqui na loja. Tem o endereço aqui em caracteres. É no edifício Aliança, aqui na cidade de Toledo. Para você conferir. Que tem muita coisa também da parte de decoração. Presentes aí para Páscoa também. Se você tem algum aniversariante aí no mês de abril, no mês de março. Ainda vale a pena que você comprasse o presente. Essas foram nossas dicas. E com essas dicas eu volto aí para o estúdio. Você viu quanta coisa bonita. Então faça uma visita lá à Iva Decor. E agora a gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente vem, vamos conhecer uma técnica aí, né? Que é amigurumi. Uma técnica japonesa para você fazer lindos, lindos trabalhos, assim, de artes, né? E quem vai explicar para a gente é a Bruna. O intervalo é rapidinho. Já volto aqui no Ligado em Você. Tchau, tchau.